Herman Sato, o tal canal do Herman na comercial. Graças a Deus, né? E agora, em direto do Jardim Zoológico da Aldeia dos Macacos, vai começar o Muita Loco, com o apresentador Zé Pereira e a sua assistente, a Gorda. Muita, 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 óculos! Muita, 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 óculos! Sim! Olá, pessoal! Olá, pessoal, então! Então, tudo porreco, tudo fixe! Essas cenas, pá! Essas cenas! Grande programão esta, hein? Grande programão! Sim! Ok, ok! E quem é que falta aqui, pessoal? E quem é que falta aqui? Gorda! 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 É a nossa assistente, a gorda. A nossa querida Lucidia. As pintosas, as pintosas gordas, gordas. Yes, alright. Ok, são... São ou não são os melhores de mim, é? Os Hot Dogs. Muita, 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 muito! Ok, pessoal. Ok, muito cansado. Estou agora aqui do lado para o outro. E vamos sentar aqui. Ok, o tema de hoje é o Carnaval. É o Carnaval, a festa em que ninguém leva a mal. Para nos falar do Carnaval, temos aqui três convidados superporreiros. Uma supervedeta, uma supervedeta da telenovela. Um grande aplauso para Marcial Tubaldo, o miltinho neném da telenovela mamãe que é o rio do Carnaval da Baixa de Banheira. Marcial, Marcial. Eu quero dizer, que estou muito feliz de estar aqui neste país e a mão. Já sabemos que não sei o quê, está bem? E tudo muito bem, ok? Ah, eu estou muito feliz. Muito feliz, apesar de eu estar com uma baita constipação porque as filhas entram com o nu. Só mesmo com uma pluminha espetada na bombinha, né? Mas não bem, quem adivinhar que no Carnaval ia fazer um tempo desse, né? Eu devia ter vindo mesmo... Era no Natal que teve um baita calor, não. Pena não haver destino de escola de São Manu Natal, né? É mesmo só aquele negócio de Papai Noel. Marcial, a tua novela está fazendo um sexo enorme aqui em Portugal, né? É, eu dou graças a Deus por ter sido convidado para fazer a novela mamãe, pois graças a essa novela linda me convidaram para rir do Carnaval Nessa terra maravilhosa, que é a baixa da banheira. Banheira! 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 Vai, perguntas, pessoal? Perguntas? Solta aí a língua, vai. Aquele jovem ali, diz. Diz, jovem. Bom, eu portantes, pá. Eu queria portantes, pá. Ó caralho, perguntar ao Miltinho. O que é? O Marcial, é o Marcial. Pois, pronto, o Marcial, o que é que portantes, pá, representa para ti o Carnaval, não é, pá? Quer dizer, pronto, pá. Marcial, Marcial. Diz, Marcial. Bom, eu no Carnaval, eu não represento, não, porque Carnaval no Brasil é feriado. Ha, 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 ha. Eita, uma boa resposta, uma boa resposta, uma resposta jovem, uma resposta louca. Sim, senhor, e para aqueles que dizem que o nosso programa não é inteligente, não é inteligente, vamos já chamar o nosso segundo convidado, que é o fantástico sociólogo, que nos vai falar do significado do Carnaval, que é o Miguel Silveirinha. Miguel, Miguel, qual é a importância do Carnaval para a juventude, não? Bem, jovens, eu gostava de te dizer que apesar de ser um pouco mais velho e inteligente que vocês, também gosto de critir a vida, não é? Não sou careta, não sou careta, não sou gímbiras qualquer, sou aquilo que normalmente se chama um gajo perreiro, é, é. Então, um gajo perreiro, capaz de falar uma linguagem que vocês entendam. Meus, boés, Miguel, Miguel, anda cá, Miguel, anda cá. Tu também te mascaravas no Carnaval? Nós, no Carnaval, não pôs-nos a náscara, no Carnaval nós tiramos a náscara e mostramos a nossa verdadeira cara, não é? Mostramos o que temos de mais íntimo. Mostra, 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 mostra! É fantástico, é fantástico, mais uma vez esperava que ser sociólogo é uma atividade artística como outro qualquer. Mas temos também aqui connosco Lelé Marleno, o travesti mais quente do mundo. Oi, Lelé! Lelé! Lelé, Lelé, Lelé! Lelé! Lelé, Lelé! Lelé, Lelé, fala aí ao pessoal. Pois eu queria dizer que ao ver esta juventude é que eu penso como é bom ser mãe, como é bom ser mulher e dará à luz todos estes jovens. Lelé! Lelé, Lelé, tu consideras-te um homem ou uma mulher? Olha, eu posso ser homem por fora, mas por dentro sou muito mulher e é por isso que eu gosto de me misturar com mulheres. Mostra, mostra, mostra! Lelé Marleno, Lelé Marleno, travesti, uma atividade artística como outro qualquer, alguém quer soltar a língua com a Lelé? Soltar a língua? Isto, está muito tremato. Então, vamos lá para aqui para este cantinho. Diz, 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 diz! É o importante, papo! É o importante, papo! Eu queria saber, não é? Como é que o jovem faz por ser travesti? Olha, jovem, infelizmente não há acordos superiores a transferismo neste país. E uma pessoa tem de ser autodidata. O que é pior, tem de aprender à sua custa, não é? Boa, Lelé, boa, boa, Lelé, boa, boa. Fica aqui a denúncia. Uma denúncia, uma denúncia para os nossos governantes, para os nossos governantes, para quando o acesso dos jovens ao travestismo, para quando o acesso dos jovens ao transformismo. E para terminar, para terminar, vamos convidar o sociólogo Miguel a dançar com o travesti Lelé para provar que este programa, este programa não tem preconceitos. Pronto e pronto, e pronto, vamos ficar por aqui, também não queremos ofender ninguém lá em casa. Eu sei que estão famílias a ver, estão famílias a ver. O que importa realçar aqui é a irreverência e a loucura da juventude dentro dos limites do respeito pelos outros. Do respeito pelos outros, contamos com todos vocês no próximo, está bem? No próximo... Muita, muita, muita loucura! Muita, muita, muita loucura! É isso! É isso! Herman Zap, o tal canal do Herman na comercial. Graças a Deus, né?